salve salve amigos e amantes dos vintas e aí meus amigos mais um monster é reparado aqui na ag vintage eletrônica do sol vintage professional mais um equipamento aí mais um velhinho de 42 anos funcionando chupetinha FM estéreo do BNR acionado ok podemos também ouvir desligado mas ouvir ele desligado você obtém o FM com um certo ruído né branco de fundo normal abertura de 45 no estéreo Claro que ele sentia né aí tem o Dolby que é uma seleção especial do próprio filtro para FM deixa o som mais nítido e com pouco ruído essa que é a função do do BNR né tá aqui funcionando podemos dar gás mas é prejudicial a gravação porque vocês vão ouvir só o áudio mais alto não vai atuar muito porque eu tô com um spander ligado no microfone da câmera então vocês não eu posso abrir mesmo com vontade ele vai dar uma equalizada no áudio não vai saturar tanto ok mas tá aqui o trabalho feito realizado só tá só tá faltando aqui a tampa certo a tampa que eu vou colocar depois certo foram trocados esses canecos dois por dois épicos vinte e dois mil por cinquenta ele ganhou mais dois mil microfares na fonte que não tem necessidade ok outro caneco tá ali tá vou reunir esses são os capacitores que saíram de dentro do aparelho uns até já estourados precisando me troquem tem capacitores aqui faltando até terminais porque eles oxidaram ok meus amigos oxidaram tá aqui ó funcionando sem áudio alinhado certo isso mostra aqui a intensidade fm certo você faz o time né claro que você tem que colocar mais próximo ao zero e quando estoura lá o estéreo acende é sinal que está dentro da portadora aqui é um multi patch é isso daqui também é o nivelamento do da portadora quanto mais alta melhor né claro que também tem a portadora do estéreo quando a gente passa para o áudio né e só dá fica cheio esses raios porque existe dois canais aqui tá quando ele fica mono né ele fica geralmente um traço né entrar assim quando ele fica estéreo ele dá uma expandida entende agora como funciona isso né a gente pode ter aqui no dobe no play a gente tem um ajuste ganho de entrada ó o nosso canal nosso canal é left canal esquerdo a gente vê aqui a animação ok do scope aqui é vertical tá então a gente vê a evolução no vertical pelo left agora vamos fazer no do right canal direito você vê horizontal então a somatória do horizontal com vertical ele faz a quebra de 45 graus então vamos botar aqui 05 ok geralmente uma boa qualidade uma boa regulagem né a gente vê isso mais no mono porque ele tá tá vendo só tem uma linha quando a gente por exemplo porque aqui é esse mono né tinha entrado então mesmo que eu tô aumentando left ele fica aumentando só os 45 direto né então quando a gente passa para o para o para o para esse seletor aqui né que seria o estéreo então eu vou fazer aquele esquema mexe o right mexe o vertical mexe o left mexe no vertical então ele vai fazer o que o quebramento 45 é avisei ao cliente aqui que existe um um não é um mau contato de chave mas parte da chave tava meio carbonizada eu fiz um trabalho de restauração ou seja um tratamento químico tá então parou esse esse mau contato mas às vezes quando entra na função tem que dar uma torcida volta voltando voltando entende a saída que tem aqui tem que trocar a chave só por causa disso por causa que quando entra na parte do seletor ele não dá contato agora se voltar um pouco voltar um pouco depois ele dá o contato isso porque houve centelhamento centelhamento na chave porque o osciloscópio em si né ele trabalha com alta tensão trabalha com 500 volts positivos e 500 negativo então em ranger estamos falando aí mil mil volts né então houve um centelhamento um mau contato ali que acabou que meio que viciou a chave né mas ele funciona de boa ok ele dá um pouquinho fora aqui não é o problema você tem um ajuste por isso que existe um ajuste fora aqui nesses dois botõezinhos aqui um faz o o o centro centralizar a parte horizontal tá e vertical por isso que existe isso existe lá certo bom então eu tenho um turn em multi peito e áudio o decoder o decoder é digital aquele decoder aquela caixa incrível que parece que pareça é digital ele faz uma simulação Zinha de ral ali nos quatro canais em tempo real tá ele só tem também só tem essa função aí eu faço vari é tipo fosse um vari mu aqui né dos quatro canais os quatro traseiros ele fica praticamente só o instrumental né ele perde totalmente a bateria mas uma coisa interessante que é esse vari matrix ou vari mu ele é ligado diretamente a imagem do estéreo esse efeito já nem quase acontece no imono certo certo esse é o discreto isso é para você colocar os quatro canais separado ah eu vou botar aqui um gravador de rolo de quatro canais aí você bota e discreto aí ele vai trocar vai tocar os quatro canais independente ok o que que é left frontal que é right frontal que é rear left e rear e right ok left right é a mesma imagem do estéreo mas ouvida nas suas costas ok então tem os dois canais que faz tanto os canais frontais e canais traseiros tocarem junto ok por ele ser estéreo e quad band ou quadro dial quatro né ele são quatro canais físicos cada bloco desse tem dois canais tá dois canais e ele tem uma chave lá de potência né ele faz quatro canais oitenta watts cada um certo quatro cada um certo um certo e oitojeto entrar em 98 oitti e tem uma chave aqui ponte tá ao você passar ponte ele vai pegar dois canais e os skins Gamuna e fazer um só então ele vai ficar com cento e rempli dugout por canal E vai usar os 4 canais para fazer 2 E cada um deles tem 120 watts de potência Só que tem porém Quando você usa essa chave Há um consumo maior de energia no equipamento E o equipamento aquece mais, lógico Por quê? O alto-falante em si Ele já não pode ser mais utilizado como 8 ohmos Tem que ser realmente 16 E esse aparelho já foi trocado Não por mim, por um outro técnico Foi trocado os transistos originais Pelos MJ15003 e 15004 Mas esses transistos realmente são originais Originais da MOSPEC Então, eu estou falando para o cliente Para ele, no caso, se trata de um quad chenil Poxa, usar o aparelho para 4 chenil Para cada alto-falante 8 ohmos E se por acaso utilizar em ponte Para ele dar 120 e ter 4 caixas acústicas Eu aconselho até utilizar esse sistema de linha De alimentação das caixas Sejam em série Para evitar que ele fique trabalhando Na impedância errada Para evitar que ele fique trabalhando Numa impedância baixa Que ele entre a sua carga em 16 Ok? Porque aí Se tiver essa ligação errada Eu não vou poder me responsabilizar Ok? Por causa que o bicho aquece mesmo Ok? E há um consumo maior Desprende muita energia Bom, dúvidas Existe um manual técnico E um manual do proprietário Na internet E está em inglês Entende? Não é meu pedido É que está lá escrito E tem que seguir realmente Se você quer o equipamento Durar aí Há anos e anos Ok? Mas o importante está aí Tinha problema de osciloscópio Foi alinhado E aí tocando firme e forte Certo? Então é isso Ok, meus amigos AG Eletrônica Vintage Ou AG Vintage Eletrônica Agradece a sua visualização Muito obrigado Ah Tem que deixar aqui o O número Ok? Para quem quiser falar comigo Só fazer um contato Ok? É muito melhor que o próprio E-mail Ok? Ah Eu tenho os canais de comunicação Que vocês têm Tá? Só que Quer falar rapidamente comigo Liga pra mim Ok? Porque Zap mesmo Ou Telegram Larga a mensagem lá E eu não tenho nem Tempo pra realmente Respirar Quer falar comigo Liga pra mim Ok? Obrigado Ok? Ok?